No tag de volta e galera vamos para mais um vídeo, um vídeo que sinceramente eu não queria fazer dessa forma né, eu não queria vir aqui ter que falar sobre uma derrota do Grêmio Cara eu esperava no mínimo um empate, no mínimo um empate entre Mirassol e Grêmio pela primeira fase da Copa do Brasil o primeiro grande jogo do ano do Grêmio né, desse ano de 2022 Antes de começar o vídeo, eu quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado aí pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol Com ele vocês vão ficar sempre bem informados dos jogos do Grêmio em tempo real ou de qualquer outro time Vão saber das tabelas, vão ver notícias de qualquer jogo de campeonato, de qualquer um de futebol Então mano, baixa aí OneFootball, tanto pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela, é só botar a câmera no seu celular e baixar Ou pelo link que está aparecendo aqui na descrição, beleza? É gratuito tanto para o Android como também aí para o iPhone, beleza? Então sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre este jogo de Grêmio e Mirassol Não quero me estender muito, eu só quero mostrar a minha indignação, o meu descontentamento A minha decepção com esse time do Grêmio, desse atual elenco né Os jogadores parecem que não entenderam a grandeza do Grêmio A importância que é vestir a camisa tricolor A importância que é representar essa torcida É inadmissível, é inadmissível com o elenco, os valores que recebem esses jogadores do Grêmio É inadmissível perder para o time do Mirassol Não quero, não quero de maneira alguma desmerecer o Mirassol, o trabalho do Mirassol Que eles vêm vindo aí com um belíssimo trabalho, a gente sabe disso Não estou desmerecendo nada Até estou concordando com o pessoal que está falando também no Twitter Que se o Mirassol estivesse no gauchão Era isolado o líder do gauchão Mirassol, mano, jogou bem pra caramba Amassou o Grêmio, posso falar amassou Foi pra cima, precisavam apenas da vitória Pra levar a classificação E em casa, conseguiram fazer o seu papel Conseguiram a vitória O Breno Teve sim culpa Eu gosto muito do Breno Eu defendo muito ele Até mais do que o Gabriel Grando Mas hoje ele falhou Não tem como dizer que não Não só ele, mas como o Thiago Santos Como o Bitello Cara O time do Grêmio hoje fracassou Inclusive o segundo gol Isso, o segundo gol do Grêmio, do Bruno Alves Se a gente pegar pra analisar O pouco que eu vi ali E que eu consegui analisar Tava impedido, velho Tava impedido Ou seja Se tivesse VAR e tudo mais O Grêmio teria que fazer dois gols a mais Não perdeu por um gol, né? Mas claro, foi válido Foi validado pelo árbitro Beleza, o Grêmio precisava de um gol O Grêmio tentou 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 Mas não conseguiu, cara O time do Mirassol Foi Mais Objetivo O time do Mirassol Tava querendo mais do que o time do Grêmio E cara Eu não sei se foi falta de motivação Por parte do Roger Eu não sei se foi As mexidas erradas Porque o Grêmio Precisando fazer gol Ele colocou o Tchurim Eu não sei se o Roger ainda não entendeu Que o Tchurim é uma uva Que o Tchurim não joga Merdita nenhuma Eu não sei se foi isso Não sei realmente Se foi isso Mas O Grêmio Tava desorganizado hoje Não entrou motivado Não entrou com uma estratégia Estilo Roger Que a gente esperava que fosse O time não entrou em campo, cara Era mais um bola na área E tentar fazer gol Era tipo isso O Grêmio tava Vamos tentar Vamos tentar Vamos arriscar Tocar a bola na área Vamos fazer chuveirinho E ó O que der deu O que der deu O que der deu Era isso aí A gente não viu aquele Grêmio De 2015 De 2016 Que tocava a bola Era envolvente Não sei se por culpa do Roger Por não ter Sei lá Motivado o time Ter imposto Que ele se jogasse dessa forma Ou se o elenco É limitado mesmo O que eu acho que é Benítez pesado Por mais que ele chute bem Pesado Campas eu não sei Porque ele não começou Como titular Não sei Entrou E deu uma outra cara Pro jogo Tava tentando fazer gol Até um dos últimos Lances do jogo Foi um chute dele Um chutaço inclusive O Elias Manuel Joga muita bola Mas eu não sei Se ele tava nervoso hoje Tava tentando chutar De qualquer forma Na raça Na raiva Ele tem que controlar mais Cara Ele tem muita força Ele tem muita força Tem muita qualidade também Mas ele tem que controlar Velho Ele tem que controlar O seu chute Porque senão acontece O que ele fez nesse jogo Isolando a bola Tocando no travessão Chutando de qualquer jeito Entendeu Cara Não me chamem de renatista Eu sou gremista Mas eu acho que o Grêmio Nessa série B Precisaria de um Renato Portalupe Um Renato Portalupe Que é um cara Que é um cara que Pô mano Tem sempre Bota sempre o grupo Na mão O grupo todo Fica Sabe No comando dele É um treinador Que sabe Sabe motivar Sabe mostrar A grandeza do Grêmio E isso é Uma coisa que Sempre fala Que o Roger Não tem Que o Roger É mais Técnico Mas motivador Não E numa série B No momento que o Grêmio Vem vindo Eu acho que a motivação Era mais necessário Do que a estratégia Do que a técnica Porque numa série B Ou num jogo Como foi hoje Na Copa do Brasil Não é tanta A técnica Tanto Tá Não tô falando Que não precisa De técnica Porque não era Tanta técnica Mas que mais A motivação Jogar mais Pela camisa De não desistir Da bola De marcar Cada adversário Não deixar Passar por ti De qualquer forma É tu ir Atrás da bola É tu comer Comer o futebol Comer a bola É tu querer fazer gol É tu entender Que tu não tá representando Apenas Só mais um time Tu tá representando O Grêmio Tu tá representando Milhares e milhares De torcedores Do Grêmio Gremistas É um peso muito grande O time vitorioso Penta campeão Da Copa do Brasil Tricampeão Da Libertadores Campeão mundial É o Grêmio É o Grêmio Então Não sei velho Eu não sei o que esperar Do ano Do Grêmio Porque Vai ser complicado Eu acredito Vou apoiar Que o Roger Consiga tirar algo Desse elenco Que o Roger Consiga Fazer com que o Romildo Contrate Porque se não Velho Vai ser bem 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 complicado Esse ano Tamo junto Valeu gurizada Se concorda Se discorda Comenta aqui nesse vídeo Eu quero saber a opinião de vocês Deixa o like Te inscreve no canal E não se esquece de apoiar também Lá no Papo Copeiro Que eu estou fazendo parte agora O podcast de Grêmio Papo Copeiro Toda quinta-feira terá um episódio novo Valeu Abraço Falou E fui Tchau 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 Tchau